Minha fantasia, quem escolheu foi a minha filha, Dona Liz. Ela tá agora apaixonada por vários personagens, né? E aí eu tava querendo fazer algum que ela gostasse. E ela tá apaixonada pela Úrsula. A Pequena Sereia, na verdade, é o filme que ela tá agora mais amando. E aí ela ama a Úrsula de um jeito. E eu tava assim, gente, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou vestir? Ela, mãe, a Úrsula. Ela fala, mamãe, a Úrsula. Eu falei, Úrsula, vou de Úrsula. E eu acho que tem tudo a ver. A gente consegue pirar um pouco, assim, na caracterização. E eu amei o resultado final. Ficou muito do jeito que eu queria, com um toque de moda também. A gente conseguiu sair um pouco do óbvio. Enfim, fizemos um cabelo diferente também, uma maquiagem. Quantas horas de laque? Eu não sei porque já chegou pronta a Lacey já. Mas acho que foram muitas. E eu acho que, na verdade, deve ter sido uns dois tubos de laque aqui pra botar o cabelo pra cima. Ah, eu fiquei... Eu comecei a me produzir, era três da tarde. Foi bem rápido até. Acho que cinco, seis da tarde eu fiquei pronta, mas teve a queda de energia, né? Então, até produzir foto, vídeo, a gente teve que esperar a gente voltar com a luz. É por isso que demorou um pouquinho. Mas a produção foi rápida. Tem algum desenho ou conto de fada? Ela viu, ela amou. Ela teve crise de riso. Ela ficou rindo muito. Meu Deus do Mãe! Eu vou botar a reação dela depois. Tem algum desenho ou conto de fada que você não gosta que a Liz consuma? Porque vai pregar alguma coisa que você não quer que ela seja? Caramba, eu acho que tem, sim. Mas eu prefiro focar nos que eu quero que ela assista, né? Então, assim, tem muitos que eu acompanhei quando pequena, que eu quero levar pra ela. Assim como contos de fadas no sentido, contos de histórias. Eu quero que eu conto de historinha pra ela antes de dormir. Então, assim como hoje, eu acho que a internet tem muito conteúdo. Então, a gente precisa filtrar o que a gente quer que os nossos filhos tenham acesso. Então, eu não fico procurando o que eu não quero. Eu já vou no que eu quero que ela assista, entendeu? Falando em carnaval, você disse que tem plano de aumentar a família. A gente pode esperar a Lori desfilando grávida? Ah, eu não quero criar muitas expectativas, que eu adoraria. Mas a gente tá deixando nas mãos de Deus. O tempo dele é o tempo perfeito pra todas as coisas. E quando ele quiser mandar mais um nenenzinho pra gente, vai ser super bem-vindo. E você falou que é muito importante equilibrar a carreira com a família. A Liz sente esse impacto? Ela sente quando você sai, quando você fica? Como que é tudo isso pra você? Eu acho que deve sentir, sim. Mas ela não demonstra muito no sentido de chorar, de pedir pra gente ficar. Porque eu acho que desde muito pequenininha, desde quando ela nasceu, basicamente, ela vê essa movimentação dentro de casa, tanto minha quanto do Léo. E a gente conversa muito com ela. Então, eu verbalizo pra ela o quanto eu amo trabalhar, o quanto isso é importante pra mim enquanto mulher, em busca da minha independência financeira. E eu acho que eu tenho isso aí na minha casa. Minha mãe é assim, minha mãe é doceira. Eu via minha mãe fazendo isso. Eu não poderia ser diferente. Eu quero levar esse exemplo pra minha filha também.